Aqui está dando outra cara para o quadro, estamos na fase intermediária. O quadro sobre o rio, não só o rio como muitas capitais que estão só treinando com a violência. O quadro sobre o rio, não só o rio, não só o rio, não só o rio. O quadro sobre o rio.